Eu acho que nós conseguimos montar um time experiente e jovem ao mesmo tempo. É um time veloz, um time que marca forte. É onde a gente possa conseguir fazer os contra-ataques. A expectativa é que a gente consiga a vaga para a primeira divisão do ano que vem do Campeonato Paulista e assim também a classificação para disputar a Copa Brasil. A gente está com um grupo forte e no papel talvez seja um dos favoritos ao título. Nosso objetivo é esse, ser campeão para votar ano que vem para a elite do Campeonato Paulista e jogar a Copa Brasil. Já ganhamos bastante coisa aqui pela cidade, mas esse campeonato ainda está faltando para a Prefeitura. Então, para mim é um orgulho, eu acho que o time está bom e eu acho que tem tudo para ganhar. A FUPES quer ajudar o atleta a ter uma equipe multidisciplinar. Então, fechamos com a Unifesp, tanto a fisioterapia de prevenções, com quatro médicos especialistas em ortopedia. Queremos dar para o atleta de Santos, para o atleta que representa a FUPES, a melhor estrutura possível. Eu gostaria de chamar a nossa torcida para todos os jogos, né? Quero dizer que nós vamos honrar essa camisa de Santos como nunca. E garanto que quem assistir o primeiro jogo vai querer vir em todos os outros jogos. A torcida a nosso favor aqui pode sim fazer a diferença. E vai ser bem legal aqui, criar esse vínculo com a time de basquete e com a cidade de Santos. A gente conta com vocês para empurrar a nossa equipe para esse título aí da Série A2. Um, dois, três... A da L$.